Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é Não escolha o Dona de Cerrado! E eu estou aqui com o Jot e Larissa! Vocês estão com sorte hoje, gente? Eu não sei, porque hoje a promissão é esconder direitinho... Todo dia eu esconder também direitinho... Sempre está escondido, velho! Que abuso, que namorado, meu Deus do céu! Não gosto muito da minha sorte não, mas vamos lá! Eita, eu estou feliz porque eu estou me dando bem nesses vídeos, então não sei! É, tem vezes que vou bem, tem vezes que não vou bem, entendeu? É uma questão, assim, de momentos mesmo! Mas já vai deixando seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação porque temos dois vídeos por dia, se você perder algum faça maratona a Camila Loures! E vamos começar, que eu quero ver quem vai ganhar dessa vez! Primeira rodada, pode trazer! Eita, tá bonito, viu? Eita, tá lindo demais! Vamos lá! Dois, um, um! Eu começo! Parou, hein, bom? Parou! Parou, hein, bom? Parou, hein, bom? Parou, hein, bom? Eu sou a última! Você é a segunda! Nessa primeira rodada, então, pra quem não sabe como é que é esse vídeo, são três rodadas! Na primeira rodada, eu começo, ela segundo e ele terceiro! Na segunda rodada, ela começa, ele segundo e eu terceiro! Na terceira rodada, ele começa, eu segundo e ela terceiro! Bom, vamos lá! Dois donuts têm coisas ruins, está batizado, não é mesmo? E um está livre disso! Não sei, beleza! Ou seja, quem começa é muito ruim, porque você não está 50, 50, você está, tipo, 75! Bom é o último! Bom é o último, agora sobra! Você trabalha com o quê? Com o azar dos outros, não com a sua sorte! É! Bom, vamos lá! Eu vou, eu vou neste daqui! Não sei porquê, mas eu vou neste daqui! Pode? Vai, vai, vai! Tô achando que esse tá bom, hein! Será? Não tá com cara de tá bom, é esse? Tá com cara de tá bom! Vamos lá! É o bom? É o bom lá! É o bom! Nossa, meu Deus! Hum, ele é recheado, velho! Respeita! Nossa! Se não quiser, a produção está aqui, viu? A produção também está... Pode ir, boa, produção! Bom, muito obrigado! Eu creio que nos outros duas rodadas eu vou pegar o bom! Aí eu divido com o outro! Eu creio merda nenhuma! Ah, já que eu me encerrei, o bom é qualquer um! Bom, agora, os dois são ruins! Então, boa sorte para vir pegar o menos pior! E pode ser legal com você, qual que você quer? Ó, menina, é o C! É o C! É o C! Vamos lá, hein? É o C! É o C! Vai ser legal, você nem sabe! É? Vou saber! É porque eu não sei escolher, vamos lá! Eita! Ai, que que é o C! Que nervoso! Queijo! Que lindo! Olha! Gente, se liga, olha o queijo aqui! Olha esse pedaço de queijo! Ó, mas tu acha que você não pegou o queijo aqui? Foda mais uma mordida para pegar o queijo, hein? Eita! Eeeeee! Ó, mas nem é que você tá ruim não, porque queijo! Dá pra comer queijo com doce, queijo com goiabada, queijo com chocolate, fica bom! Mas não é a melhor combinação do planeta! É! Bom, José, é sua hora! Já vejo que você está, assim, não conseguindo, entendeu? Não conseguindo esperar seu momento! Então vai, boa sorte! Ou não! Ó, o José, ele come os trenguinhos! Ele gosta, né? Ele come e gosta dos trenguinhos! Quer ver que vai gostar? Ah, gostou! Ah, manteiga do ar! Manteiga, porque manteiga é comida com pão! Ah, arrasou! Ah! Ficou bom! Bom não, viu, gente? O gosto da manteiga veio depois... Sentiu agora a manteiga! Mas continua comendo? É! Bom, gente, é o seguinte, se tenha ficado bom ou não, se queijo ou manteiga combina ainda assim, o deles estava batizado, então, ponto pra mim! Segunda rodada, então! Vem que vem! Agora a Larissa começa escolhendo! Meu Deus! Larissa, você começa escolhendo, sem olhar muito, sem pensar muito, decida esse aqui! Pegou o ruim! É o ruim, pegou o ruim, pegou o ruim! É o bom! É o bom? Não! Que isso, mano! Ô, quem tá saindo em primeiro lugar tá dando muita sorte! Eu peguei o bom de cara, ela pegou, agora será que na próxima vai pegar? Tomara, mãe! Será que vai pegar o patada ou será que eu ou a Larissa vamos ganhar? Eu vou pegar! Eita, bom, agora é você, né, José, que escolhe? Você que escolhe em segundo? É eu! É você! Qual que é o seu querer? Isso aí? Eu acho que... E aí? E aí? Agora vê quem é a cabeça que eu não vou olhar! Ai, desculpa! Tá parecendo que dá pra vir daqui de fora! Vai! O que que é? O que que é? O que que é isso? O que que é? Mas sabe o que que é? É Sazon! É o tempero de inteiro! Ai, que nojo! Tempero! Quase, o que você percebeu? Sazon! Vai pro lixo, meu filho, vai cuspir saonho! Que nojo, tá na mão dele! Nossa, mas o chocolate com o tempero deve ser pesado, hein? Isso deve ser ruim! No! Que isso já ameaçou! Ah, professor, você que não sabe o próximo! É o meu! Ah, não, mentira! 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 Ah, não, eu tô muito triste! Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo! Vai cantando! Vai! Muito pesado! Ponto pra Larissa! Parabéns! E agora eu vou contar com a VAR de vocês! É verdade, agora você é a última! Agora sou eu que colho! Então vem terceira rodada! Vai deixando seu like aí, se você não deixou! Se inscreve no canal! E ativa o sininho de notificação! E comenta se vocês quiserem mais vídeos de não escolha o que errado! Comenta aí! Vamos lá pra terceira e última rodada! Produção pode trazer! Agora quem começa é José escolhendo! Eu segunda e o que sobrar é da Larissa! Eu e a Larissa estamos com um ponto! Pode ser que um de nós dois ganhe! Ou pode ser que o José empate com a gente! Então vamos lá! Produção pode trazer! O que você tá ouvindo aqui, produção? Galera, tem um porém! Ah! Você que tá muito recheado de coisas ruins! Então vai ter escolhido de longe, porque tá muito vizinho! Eita! Você vai ter escolhido o do meio, o da esquerda e o da direita! Para de olhar, garoto! Para de olhar! Muda de lugar! Para de olhar! Fica aqui atrás, menino! Meu bebê! Fica aqui atrás! Meu bem! E mudei de lugar! Porque o José viu! Aí, fala aí! Qual que é o meio? Só pra nós! O meio! O meio! Esquerda! E o da direita! Fechou! Vamos lá! José, qual que você vai querer? Direita, meio ou esquerda? Ai, meu Deus! Meio! Meio pra ele! Pegou o meio pra ele! Meio pra ele! Vai, vai! E aí? Dá um amor de dona no meio! E aí? Ah, acho que esse é o bom! É o bom! É o bom? Mentira! É o primeiro! Caramba! Caramba! Esse foi real! O primeiro desembolou real! Todo mundo que escolheu o primeiro, acertou! Mano, Larissa! Eu tô muito triste, porque ele falou assim... Que é pesado! Que é pesado! Que tá muito recheado de coisa ruim! Tá ruim! Que tá! Que é pesado! Que é isso! Eu vou querer o lado esquerdo! O meu? O seu! Vou querer o seu, Larissa! Não é! Porque ele não tá aparecendo! Então o meu sobrou pra... Nossa! Nossa! Presunto! Ah! Aqui! Ah! Aqui, gente! Ah! Que bom! Larissa! Olha, eu peguei dois muito paia! Presunto e ketchup! Tá o gosto na boca de um salgado com doce horrível! Enfim, mas eu quero ver o da Larissa! Pode trazer... Eu tô com medo, porque os deles não apareceram, então é o meu! O seu você vai ter que comer inteirinho! O meu tá perdinho! Nossa! Nossa! Que! Mordidão! Mordi, mordi, mordi... Não sabe? Não sabe! Caralho! Mordidão, 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 eita, fiz que é limão, é, não dá, vai pro banheiro, vai lá pro lixo, vai pro lixo, vai pro lixo, eita, virou pra mim, o que é isso aqui, minha filha, tá maluca, bom gente, foi esse o vídeo, empatadíssimos, arrasamos, eu acho que quando tem que ficar empatada, se a produção tem que ter uma reserva ali, não tem? Não é próximo então, vamos fazer pra ter uma reserva a mais, bom gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, um beijo, tchau!